Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso filho de Evandro do canal Mangá. Que? SBS que eu tanto curto. SBS número 130. A ambição de Shanks finalmente revelada. A forma híbrida de Nika Luffy explicada. Forma híbrida? Não entendi direito se ele tá normal. Eu acho que não tem tipo uma... porque é uma zoã, né? Mas eu acho que não tem uma forma tipo de um bicho. Eu acho que é a forma dele normal. Ele já tá híbrido ali, pelo menos. E eu acho que é assim. Então bora conferir o nosso filho de Evandro. Preparou, lembrando, se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão insano. Porque ajuda demais no vídeo. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Inscreva-se e ative todas as notificações e receba vídeo todos os dias. Beleza? Então, go! Preparada, senhoritas e senhoritos? Então bora conferir a ambição de Shanks finalmente revelada. A forma híbrida de Nika Luffy explicada. SPS 130. Canal Mangakê. Vamos, go! E depois eles apertando a bochechinha um do outro. Eu não entendi esse final. Fala, galera. Pra vocês, como é que vocês... Ai, caralho. Se vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é dia. Não, não vou falar, não. O dia de gritar o Zoro Sola, é melhor. Pronto. É isso. Zoro Sola. Zoro Sola. Esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, expondidas por eu que não tem muito gabarito. Às vezes acontecem essas coisas meio doidas, não tem jeito. Por quê? Porque é quinta-feira e sempre acontece. Quer falar tuas perguntas pra aparecer aqui no canal? É fácil, simples. Cara, que porra foi aquela, mano. Deixa a sua perguntinha aí. Bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Bora. Esse vídeo é patrocinado pelo jogo World of Warships e esse não é o único presente deles pra vocês. World of Warships é um jogo de computador gratuito. Ork, deve ter um monte de viciado jogando essa porra, né? Certeza, mano. Mais 44 milhões de jogadores esperam você pra serem seus adversários ou caras de gastadoras. Mas você não precisa jogar apenas com desconhecidos. Você pode jogar junto com seus amigos pra ver quem é melhor na pontaria, o que é pior. World of Warships tem mais de 40 mapas e 400 navios pra você controlar. E essas embarcações são de diversas nacionalidades. Então não poderia faltar o contra-torpedeiro Juruá e o cruzador Almirante Abreu, que são brasileiros. Que da hora. Então, não perca tempo, aceite meu desafio e faça download de World of Warships. Dá, dá, dá. Esse é divertido, pra quem curte. Use o código FIRE e você vai ganhar um navio premium USF. FIRE! Free Fire, não fala do meu Free Fire. Não perca essa camuflagem de espera pra jogarmos juntos. Foda. Vamos lá, o Monark com CH. Considerando que a Ilha dos Gigantes será o penúltimo grande arco, qual será o grande conflito envolvendo ela? Shanks, talvez? Olha que interessante. Em Elbuff, possivelmente teremos revelações sobre o Shanks. todo esse envolvimento. A última cena do Shanks, que ele está lendo o jornal do Luffy ali, aquela recompensa de 1.5 bi. Isso antes dele ir falar com o Gorosei. Aquela ilha se parece muito com a costa de Elbuff. Parece que o Shanks já está ali. O navio dele parece feito algo pelos carpinteiros. Pior. Gigantes. O próprio Shanks é inspirado em Eric, o Vermelho, que foi um viking lendário. O Shanks também é representação de Vic, o viking. A série animada que o Oda se inspirou. Então, Shanks com certeza vai estar envolvido em Elbuff. Porém, qual o grande conflito envolvendo? Temos o mistério do Loki, né? O príncipe Loki, que queria se casar ali com a filha da Big Mom, que pode acabar sendo até um antagonista, né? Porque queria uma aliança com a Big Mom. Então, não sabemos como vai ser esse personagem. Pior, né? Mostrado somente sua silhueta. Só que eu acho que Elbuff vai ter essa grande importância para revelar mais sobre a arma ancestral Uranus. Afinal, na mitologia, os gigantes nasceram do sangue do deus Urano. Então, eu creio que nesse ponto teremos informações sobre a última arma ancestral Uranus. Legal, legal. Qualquer indício do que ela realmente é. Eu acho que o grande conflito talvez envolva esse poliglife. Informações sobre uma arma ancestral, talvez a mais poderosa de todas. E Shanks, obviamente, também vai estar. Quem sabe fazer um Dave Backfight. Vamos lá. Por que o bando do Chapéu de Palha comemora tanta coisa, mas não comemora aniversário? Que pergunta. Pior, né? É simples, porque eles não passaram nenhum ano ainda navegando juntos, ué. O Luffy não serve 17 anos da Vila Fuxa. Ele tem 19, não tem? Quanto tempo durou o timeskip? Dois anos. Então, se ele passou dois anos separado do seu bando, como eles vão comemorar o aniversário de alguém? Se eles estão navegando há poucos meses juntos. Deus Anami. Foi dito no Viver Card do Barba Branca que ele já tinha o título de homem mais forte do mundo antes da grande guerra das piratas. Ou seja, quando o Roger estava vivo. Isto indica que o Barba Branca era o mais forte daquela época. Mas até que o Roger, uma diferença mínima de força, não acha? Olha só, o título alcunha de o homem mais forte do mundo realmente veio antes da execução do Roger, quando ele tinha esses duelos. Porém, é uma alcunha. Ele tinha esse título muito por conta de poder destruir qualquer ilha ou o mundo. Ele era um homem humano que tinha o alcance de realmente devastar o mundo com a sua fruta. Então, por isso ele ganhou essa alcunha. É muito parecido com o Kaido. Vamos pegar o Kaido? Que é a criatura mais forte do mundo. E criatura envolve tudo. Todos os animais, os humanos. Ele é mais forte que o Barba Branca no seu auge? É uma alcunha, galera. Ele é mais forte que o outro. Quer dizer que o significado do seu apelido coloca ele no topo da cadeia alimentar. Mas não quer dizer que ele não possa ser derrotado ou confrontado. O Roger lutou de igual por quatro dias. Isso faz dele também o homem mais forte do mundo? Não. Roger era o grande pirata. Então, são apelidos. Não necessariamente indicam qualquer tipo de posicionamento de escala de poder. Eu ainda acho que o Barba Branca era, sim, muito poderoso por conta da sua fruta. Por conta da sua combinação de haki. Mas o Roger tinha uma força de vontade que conseguia se equiparar a isso. Assim como o Garp também conseguia lutar com o Roger. Por diversas vezes eles quase se mataram. E qual que é a alcunha do Garp? Garp o punho. Pior, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele usa o punho pra bater, pra socar. Entendeu? Mas mesmo assim ele deve ter entrado em confronto também com o Barba Branca e poderia se equiparar. Então são apelidos que indicam o alcance do que esses piratas ou marinheiros... Garp o punho é foda. Mas não necessariamente são coisas literais. Perfeito? Peguem até o Weevil, o Eduardo Weevil, o suposto filho do Barba Branca, que foi dito pelo Kizaru que ele tem a mesma força que o Edward tinha na sua juventude, no seu auge. Então ele é muito forte. Ele vai ter a alcunha de homem mais forte... Pior, né? Não, ele vai ter uma alcunha própria que vai representar algum tipo de feito ou que ele realmente possa fazer. Rodolfo Felipe, vimos que para atingir o despertar, a vontade do usuário deve estar alinhado à vontade da fruta. Será que existem frutas com vontades ruins e que só despertam se o usuário também for ruim? Pode ser. É uma análise talvez interessante, só que essa parte da vontade está mais alinhada com as zoãs. Loguias e paramécias não parecem necessariamente que você precisa estar alinhado com a vontade da fruta porque ela não existe. Então no caso de zoãs, se você tiver um animal extremamente ruim, um animal que eu coloco assim talvez uma divindade, porque os animais das zoãs são seres, coloquemos assim, irracionais, com seus instintos primários aflorando. Então um urso vai atacar uma pessoa se ele se sentir acuado, assim, um tigre, uma cobra. São assim que os animais fazem, por instinto. Agora se pegarmos uma divindade que tenha esse lado ruim, que seja realmente algo que queira causar um mal, aí eu creio que possa ter esse tipo de alinhamento sim. Faz sentido. É extremamente rara, convenhamos. Nika, Deus do Sol, e Luffy tem praticamente o mesmo sonho, né? O Luffy quer ser o mais livre, Nika é um libertador, então acabou casando muito bem. Agora, na parte dos animais, né? Falando um pouquinho disso, eu acho até um pouco difícil ter esse tipo de conexão. Está mais sobre você dominar essa parte bestial do que você ter uma afinidade junto dela. Vimos isso lá em Peudal, com os guardas, né? Você pode ver que o lado bestial... A verdade, dominou, né? ...dos guardas não serem mais seres pensantes, agirem puramente por instinto, realmente parecendo animais, o que é bem interessante. Então o Luffy, ele conseguiu alinhar isso com a fruta Nika e por isso é o que é. Agora, para a Mércia e Logia, até onde sabemos... Quer dizer, como é que é o despertar da Logia? Não sabemos ainda. Mas para a Mércia, principalmente, não tem nada a ver com você alinhar a sua consciência com ela. E sim, você masterizar todos os seus usos até você chegar ao ponto de conseguir despertar. Vamos lá, o Ramon perguntou aqui. O Shanks tem algum interesse no One Piece porque ele apostar na próxima geração significa que ele tentou e falhou ou tem algo a mais. Olha, a pista mais próxima que chegamos do que o Shanks quer saiu no trailer do One Piece filme Red. O qual eu duvido muito que temos muito tempo de tela do Shanks, mas tem esse pequeno trecho do Shanks conversando com a sua filha... Sua filha, que ele diz que esse mundo que eles vivem é um lugar... Não há paz ou igualdade. Então parece que o Shanks caminha realmente para os mesmos passos do sonho do Luffy. Agora, ele tem interesse no tesouro One Piece? Talvez ele queira ir para a última ilha. Tem aquele momento que ele fala para o Buggy que talvez eles poderiam... Que eles vão com seus próprios navios um dia navegar em direção à última ilha. Eu acho que ele quer ir para lá porque ele falou também que quer conhecer todos os lugares do mundo. Mas o tesouro em si, o Shanks tem conhecimentos adicionais. E talvez ele saiba que somente determinado tipo de pessoa, a pessoa que o Roger espera, pode utilizar o tesouro da forma correta para libertar o mundo. Então eu creio que é nessa linha. Por isso o Shanks chorou quando o Roger conversou com ele quando ele era criança. Porque talvez o Shanks perguntou, falou, olha, eu vou ser o próximo rei dos piratas, eu vou alcançar aquele tesouro. E o Roger acabou falando, falou, olha, o tesouro está lá, você pode ir, mas não é para você. Você não vai conseguir utilizar porque não é você que o tesouro está esperando. Então o Shanks vem moldando o mundo, mantendo esse equilíbrio até determinado momento, até a volta de Joy Boy. E aí sim ele pode completar também o seu sonho. O verdadeiro guardião do tesouro. Eu acho que vai mais ou menos nessa linha do que o Shanks planeja. Faz sentido. E não teve back fight antes disso, tá bom? Vamos lá, Camila Medeiros aqui, agradecendo pela companhia nos vídeos. Eu que agradeço a todos vocês, não canso de falar isso. Muito obrigado por participarem desse vídeo. É o vídeo que eu mais gosto de fazer. Ela mandou o seguinte aqui. É verdade. Vamos lá, Kaido. Kaido é um personagem muito complexo. Estou muito ansioso com o seu flashback para sabermos o que causou essa mudança dele querer ser Joy Boy. E se tornar nisso, né? Quer queimar o mundo. Muitos não sabem, mas o nome do Kaido também significa Joy Boy. Olha que coisa. O Roda, ele é fantástico para fazer esses jogos. Para que serve o japonês? O japonês serve para escrever uma coisa e você não entender nada. Eles colocam 35 significados em uma palavra. Sim. Incrível. O Kaido não quer tirar literalmente a sua vida se jogando do céu ou pulando no mar. Isso é um hobby, não algo literal. É algo que ele faz por puro passatempo. Ele quer uma morte épica. Ele quer uma morte como Barba Branca. Por isso ele quer iniciar uma guerra contra o mundo todo. Para ter essa morte lendária. Podem notar que ele sempre está falando do Roger, do Barba Branca, a forma como eles morreram. E ele quer algo nesse nível. Então o fato dele pular... Então o fato dele pular de ilhas não necessariamente significa que ele quer realmente perder sua vida. Ele está passando o tempo. Ele está bêbado. Ele falou... Vou pular aqui nessa ilha aqui de boas, entendeu? Tem-se a questão da fruta dele ser uma fruta do peixe. Os dragões azuis são criaturas marítimas. Ele pode respirar embaixo da água. Quem sabe? Talvez possa sim. A sua fruta conceda aí essa habilidade de ele conseguir respirar embaixo da água. Ficaria imobilizado, obviamente. Igual o Jack ficou ali. Não conseguiria se mover. Isso ainda é uma incógnita se ele consegue ou não. Mas considerando a fruta do peixe e que dragões são criaturas aquáticas, talvez seja uma possibilidade também. Então vamos jogar no mar. Talvez o outro até responda isso. Quando o Luffy derrubar o Kaido e o Kaido cair... Eu adoraria essa cena. Essa cena seria a época. Mas o Luffy conseguir derrubar o Kaido e ele caísse ali na cachoeira, sabe? Descendo. Significando que ele não é a carpa que pode se tornar um dragão. Então ele voltaria todo o caminho que as carpas tentam fazer e cairia na água. E ali talvez tenhamos um vislumbre do Kaido afundando e conseguindo respirar por conta da sua fruta. Mas é basicamente isso. Kaido quer uma morte... Digna. Quer morrer como Roger ou como Barba Branca. Quem sabe iniciar a sua própria era ao seu jeito. Mas antes eu quero saber por quê. Por que o Kaido é desse jeito. Por que ele queria ser Joy Boy no passado e agora quer queimar o mundo. Vamos lá. O Gui Augusto. A gente só poderia ter a mesma tecnologia dos navios da marinha no dele. Podendo assim passar no Calm Belt. Chegando mais rápido em lugares. A tecnologia ao qual ele se refere são os cascos do navio que são revestidos com a pirobolina. Com o Cairo Azequil. Então quando se reveste o casco do navio. Somente a marinha tem isso. Você consegue cruzar o Calm Belt mais tranquilamente. Porque isto camufla o seu navio e evita ataques dos Reis do Mar. Olha, o Oda pensou até nisso. É muito legal, né? Pode. Pode ter? Pode. Mas na minha humilde opinião. O Shanks tem um navio pra lá de especial. Ele tem um navio de Vicky o Viking. Já fiz vídeo disso. Já falei em outros. Mas podem anotar que vai acontecer. O Shanks vai abrir um bilhão de velas aí. Vai ser igual esse navio do Vicky o Viking. Pode ver aí. Será? Um navio consegue voar. Não acho que o navio do Shanks voe. Mas eu creio que abram-se novas velas. E com isso, com o seu Raquel, ele consiga impulsionar o seu navio em altas velocidades. Caralho, que da hora. Simplesmente incrível. Então eu acho que o Oda ainda vai trazer essa homenagem de Vicky o Viking. Para o Red Force. Talvez é assim que o Shanks consegue cruzar o Calm Belt. Apesar que o Calm Belt não tem vento, né? Como é que ele vai? Sei lá. Talvez ele pude o raque ali do rei e sopre. Aonde não tem vento. Mas ele pode ter tecnologia sim. Se Guirfon se confirmar como sendo uma espada. Que tem uma kumanomi. Então ele tem um contato, uma proximidade com o Vegapunk. E sabemos que o Vegapunk tem ali os seus planos. Por debaixo dos panos. Tem conexões com o ano. Lembre-se daquela chaleira de Tanuki do Hitetsu. Aquilo é obra do Vegapunk. Porque tem uma chaleira com uma kumanomi com o Hitetsu. Por quê? E ele está esperando um certo homem. Então eu já mudei completamente de assunto. Pior. Eu acho que o navio do Shanks vai ter um bilhão de velas. É igual o Vicky o Viking. Se o Luffy é do tipo Zoan. Ele não deveria ter uma forma híbrida. Porque as Zoans tem no mínimo três formas. A normal, a híbrida e a transformação completa. Vamos lá. Zoans míticas não necessariamente seguem um padrão pré-entabelecido nas Zoans comuns. Olha o Orochi. Olha o Marco. O Marco acaba mudando só o seu braço. Não necessariamente tem uma forma híbrida completa. Peguem já o Kaido. O Kaido tem uma híbrida que varia em duas transformações. Às vezes ele fica com o rosto mais alongado. Às vezes fica mais normal. Então ele segue mais esse padrão de animais. Mas no caso do Luffy, uma Zoan mítica de um humano... Não faz sentido, né? Não faz sentido dessa forma. Tá bom? Os Gears são formas híbridas. Eu acho que são mais como transformações parecidas com a Rumble Ball. Sabe? Pontos dessa fruta. Visto que a Akuma do Mi do Luffy foi dita por não despertar, o Luffy não tem transformações extras. Então essa é a grande dificuldade da fruta. Possivelmente os antigos usuários da Rito Rito modelo Nika comiam a fruta e iam trabalhar em circo. Iam fazer o quê? A fruta era engraçada. Só isso. Então o Luffy, com a sua genialidade, conseguiu contornar o problema da fruta não ter formas híbridas. Como? Aí entra o Lufão, acelerando o seu coração pra ter a segunda marcha. A terceira engrenagem não é uma forma híbrida. O que o Luffy faz? Ele sopra ar pra dentro dos seus ossos. E a quarta engrenagem? Se reveste com o Haki, sopra ar pra dentro dos músculos. Cara, é cabuloso, né? As formas do Luffy ter uma intervenção direta da sua genialidade pra criar esses poderes. Então o Luffy não tem formas híbridas, pelo menos até esse ponto. Ele despertou a fruta e agora pode fazer o que quiser. O limite é a sua imaginação. Quem sabe as coisas engraçadas que o Luffy pode vir a fazer. Mas zoãs míticas não seguem um padrão pré-estabelecido nas frutas normais. Certo. J.L. Silva 1994. O que tu realmente acha que tem na última ilha? Meu headcanon é que temos um sino, tambor de Joy Boy. Onde o Luffy vai tocar os badalages pra avisar o mundo de uma nova era. Uma era de liberdade. Não necessariamente que ali seja o fim. Eu acho que ele pode chegar na última ilha e depois entrarmos na última guerra. Ter essa mudança. Vai ter o tesouro One Piece. Vai ter ouros e joias. Sabe o que eu acredito? Que todo tesouro que cai no mar. O Dave Backfight, a moeda que você joga. Tudo que afunda no mar. Correntezas puxam todos esses tesouros. Em direção à última ilha. Será? O Luffy Chegando Lá vai ter todos os tesouros do mar. Em uma única peça. Todo cheio de ouro, joias. Pra Nami nadar igual o tio Patinhas. Eu acho que vai ter essas coisas. Então um sino, ouros e joias. Oriundos de todos os mares. Um poliglife. Principalmente pra conectar o rio poliglife. Contando realmente o que aconteceu com o Reino Antigo. É onde o Robin vai fazer toda essa conexão. Tesouro One Piece. Que eu acho que é um dispositivo pra reconfigurar o mundo de alguma forma. As armas ancestrais parecem serem necessárias pra isso. Pluton pra destruir a Red Line. Poseidon pra fazer os Calm Belts desaparecerem. Porque é Ninho dos Reis do Mar. Então vai acabar ali mandando. Falar, olha, comecem a girar loucamente. Eu acho que o mundo vai acabar até, sabe, se conectando. Os Calm Belts seriam uma coisa pro mundo se conectar na forma correta deles. E com isso acertar os polos magnéticos. Então eu acho que são coisas que devem acontecer ali mais pro final da série. Cara, é quanta coisa. O revestimento do rei é haki do rei avançado ou só revestimento do rei? Vi um vídeo falando isso e fiquei curioso. Ficou confuso aqui. O revestimento do rei é haki do rei ou só revestimento do rei? O revestimento de haki do rei é um uso avançado, sim, do haki do rei. Porém, eu ainda acredito que exista um uso mais avançado que isso. Mais ou menos como o haki do armamento. Você tem o Hiwo, que é o haki do armamento que você pode controlar o fluxo, externalizar isso, fazer uma espécie de emissão. Você tem um nível a mais que você pode causar danos de dentro pra fora. Perfeito? Então você tem um nível mais avançado. Agora, o revestimento do rei é você conseguir colocar toda a sua vontade, toda essa projeção do seu haki em um golpe. E isso é um uso avançado, querendo ou não. Porém, eu acho que só o haki do rei deve ter algo a mais. Algo mais poderoso. Caralho, mais? Você pode falar, esse aqui é o último nível do haki do, quem sabe, o Shanks moldar um braço. Ia ser foda. Do seu haki. Essas coisas meio malucas, tá bom? Então eu acho que ainda vai ter um nível a mais, sim, do haki do rei. Beleza? Então é isso. Bastante perguntas. Chique! Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, faz o quê? Deixa um like pra eu saber. Até a próxima, meus amigos. Valeu pra assistir, hein? Tchau! Mais um vídeo incrível aí do nosso querido Evandro, do canal Manga. Que respondendo a pergunta de um monte de gente aí, o pessoal tem bastante curiosidade sobre o Shanks, né? Perguntando, inclusive, sobre a relação dele com o Elbuth. E é foda que, tipo, parece que o barco dele foi feito em Elbuth. Parece que toda a base da criação do personagem do Shanks foi baseada em um outro anime que é de Vikings. Então eu acho que sim. Muito provavelmente ele vai ter uma relação muito grande com a ilha de Elbuth. E eu gostaria sim de ver ele e gostaria muito também de ver o desenvolvimento do personagem do Soap, né? Ainda mais, né? Nessa ilha. E, quem sabe, depois dessa ilha aí, sei lá, de repente o Shanks meio que guiando o Luffy aí pra Left Tail seria muito da hora. Nossa, e uma coisa que o Evandro falou que me surpreendeu bastante seria que o One Piece seria um dispositivo que meio que, tipo, inverteria os polos da terra e tal. Mano, achei bem complexo, mas achei da hora a questão dos tesouros. Seria muito da hora que todo tesouro que é perdido no mar, como que as correntes marítimas levassem todos esses tesouros pra Left Tail. Então, querendo ou não, ia ter um monte de tesouro lá, que o pirata que chegou lá, ele seria premiado com isso. Além do One Piece, que seria esse tal dispositivo aí pra poder moldar o mundo a forma como, teoricamente, ele seria antes, né? Porque não faz sentido eles não conseguirem navegar sem um Log Pose, porque tem toda aquela questão do magnetismo. Então, é como se fosse um dispositivo que desse um reboot ali no mundo. Eu não sei, mano, é bem complexa essa questão, porque, tipo, não dá pra saber o que é o One Piece. Mas ser esse tal dispositivo aqui que o Evandro falou faz sentido pelo fato, mas, puta, sabe o que eu fico me pegando? O Roger, ele riu do One Piece porque ele viu o que era? Ou ele riu porque ele sabia que ele não era a pessoa certa pra estar lá com o One Piece? Essa é a minha dúvida, porque, por exemplo, se ele visse um dispositivo que fosse capaz de alterar, por exemplo, a geografia do mundo, não faria sentido ele rir. Porém, se ele visse esse tal dispositivo e ele risse pelo fato dele saber que ele não conseguiria usar esse dispositivo, e falar, mano, caralho, a gente chegou aqui e a gente não vai conseguir usar porque a gente, sei lá, não é o predestinado, a gente não é a pessoa correta pra poder usar esse dispositivo. Aí eu acharia legal. Então, tem todo esse mistério em volta do Shanks, todo esse mistério em volta também do One Piece. E me surpreendeu que o pessoal aí não perguntou tanto sobre o nosso querido Barba Negra, né? O pessoal sempre pergunta sobre as três futas, a tal futa do hipopótamo! Mas, quem sabe nos próximos SPS o pessoal pergunta mais. Beleza? Então é isso, levando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido Canal Manga K. Se você puder deixar o like lá no vídeo dele, deixar o like aqui no meu vídeo é o maior dos bônus! Beleza? Então é isso, eu agradeço, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo! O que você vai fazer quando o seu corpo bater? Então se junte comigo, venha se tornar um homem! Você não vai na praça, o que quando no meu caminho? O meu espírito de luta é o que me mantém frito! Eu venho ser o mais forte, eu não morreria! A graça! O que você vai fazer quando o seu corpo bater?